Ele era cabeludo, perdeu o cabelo, mas não perdeu o sebo, né gente? Eu converso com ele hoje, o Rafael Escobar, como é que vai você, querido? Tudo bem com você? Eu queria saber assim, por que você cortou o seu cabelo? Por que? Não, eu cortei, tipo, porque agora eu tô aqui na balada, né, velho? É muito importante você entrar na balada, por que você virou um baladeiro, e é a balada, né? Não, por que eu nunca curtia um rock, sabe, eu sempre fiz isso, né? Aí, a balada me chamou, tá ligado? A balada, a balada, tipo, falava putz, putz, tá ligado? Eu entrei na balada, de graça, aí eu cortei o cabelo. Entendi, entendi. É, mas tudo bem, então a gente termina aqui, por que eu fiquei sem assuntos, entendeu? Não tem mais beijos em você, Mariana, não tem mais beijos em você. Ah, meu Deus. Estou ansioso